Quinta, ó! Fumar, tabaco, bebendo eto! Tá tudo bem então, começa novamente, mas o faz da vida Aquele que tem que ser pra aumentar o clima Só que eu estou fazendo fumaça, olha a aleblina É pros moleque quando vem chega se alucina Aquele bagulho que ser, não vem mais sente Aquele bagulho que ser suficiente Aquela interpretação que é diferente E atinge a mente em seu subconsciente Olha só o pássaro que eu tô com os meus Um bagulho que cê não vê que sente pra mim é Deus Aí, cê sabe que não é só droga É que a vida prevalece Cuidado, você cresce Às vezes o que a gente planta a vida nos cobra Eu falo pra você qual é essa aqui a manobra Eles querem ser Thanos, mas isso não importa Porque eu dou um tiro, não um teco com uma manopla Quantos Thanos que tão com uma pedra lá na rodoviária Só que é bem foda Aqueles que faz de papelão a sua própria casa E a vida sempre é precária Olha só, mas o bagulho sucumbiu Só que a pedra daqueles Thanos é pra não sentir frio E aí, cê sabe que a verdade não entua Eu quero ver você falar isso morando na rua Só que cê não entendeu o que consome A pedra era cliptonita pra tornar o super-homem Cê não entendeu, vários passando de fome Mas eu peguei o nome pra formar o microfone Super-homem, parceiro, esse é o traço Muitos na quebrada e tá morrendo por se achar peito de aço Aí, cê sabe, mas o que é consciente Eu acho que teu verso aqui não foi consistente Cê não entendeu, sabe aí pra minha santinha Enquanto os querem os platinhos Só catando as latinhas Aí, tá tudo bem, eu sigo aqui na minha Mas é porque eu faço a caminhada nessa trilha Olha só, parceiro, mas o Srilo Também catou latinha Colocava pedra pra poder pesar no pino Barulho pra batalha O que acha que deu free, barulho e mão pra cima Jc 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 Free Solta o beat, rapaziada, mas hoje tá bonito Free volta, solta o beat Ae, levanta que esse beat é clássico Mano, é o seguinte, tá ligado Cês vão gritar aquele velho clássico Que acontece aqui sempre, tá ligado Vão ver assim, ó Geral levanta a mão na humildade mesmo, rapaziada Assim, ó Assim, ó Ó Os monstros apareceu, os monstros apareceu A bagaça é nossa na batalha do museu Os monstros apareceu, os monstros apareceu A bagaça é nossa na batalha do museu É foda, tá animando o que faz A minha voz fica um algo amafado Não importa o mano, mas essa é a literatura Eu tô gripado e botando vídeos de literatura na mente Esse é o expoente, ó Faça matemática e você é um cara inocente Não importa tudo o que você vai falar Ou genticular Sei como eu possa até contratar Represento aqueles que a vida é dura Mas é porque já nascemos doente sempre procurando a cura Sei lá, achamos na rua É porque é foda que os sofrimentos acontecem no brilho da lua Na madrugada fazendo os coin Indolando as bolas Procurando os bolas Se pá, eu vou ter um euro Mas é porque os moleque fumando euro Mas é porque no olho do inimigo é desespero Eu concordo com você, não tô no tédio É igual farmácia que cria doença pra poder vender remédio Mas olha aqui Cada um com a sua circunstância Falo que meu veste aqui tem relevância Só que não é lorota Eu também tenho um na farmácia Só não tem CNI e PJ A madrugada vem fazer assim Sem poesia Os molequinhos já viram até padaria Mas eu falo que é padaria Mas o que cê não é feio Não tem CNI e PJ Porque teu talento é meia-mei Meia-mei Oooooooo Pra você que cê não é o caldo Pode ser meia-mei Sente aqui o dialeto Que adianta fazer metade Se o teu não é completo Ooooooooo O mundo tá correto Só uma visão pros menores que tá esperto Eu sou completo, mano Mas agora que eu não sei verbo Eu não sou completo Mas eu estou exposto ao erro Pra poder crescer E não vou justificar Pois quem critica o jogo Caguejou Então calma, garoto Cê aprende com seus próprios erros Eu aprendo com o erro dos outros Então tá tudo bem Só tô aqui Tranquilão Então vamos fazer a improvisação Terceiro 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 round Tira o empapaí Free começa e solta o beat Aí levanta a mão aí Aí É o rap do DF É a batalha do museu É o rap do DF Inva-seiro 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 É a minha escassa Aprende com o erro dos outros Preguiçoso sempre encontro mais fácil Olha só Passa tudo bem É cada um que vai Eu acelero mais de 100 Eu falo que um bagulho é que engraçado Eu te atropelo como eu fosse um carro rebaixado Passando de quebra-mola de lado Olha só mano É porque eu era preguiçoso entende essa parada Porque antes da atitude eu tava a pensar Mas é porque você pode até quebrar Naquele erro mesmo que você só foi a intencionar Fazer uns corre Simplesmente pra você ver Que a vida é mata ou morre Mas é porque eu te dou uma dica pode crer Não é mata morrer fazer um verso que vale a pena viver É viver, parceiro, tenta entender Eu já tive muita guerra Agora a vida é fazer meu filho crescer Nunca tem pra mim Eu não sei Por isso que ele me vacilo O que eu vacilei Eu ainda não tenho filho Mas tudo bem que eu fecho com a minha trilha Você tem que dar um exemplo pro teu filho E eu tô fazendo um corre pra deixar ele o seu pra minha família Vai filha mano, aqui é o chassi Eu dou exemplo pro meu filho O orgulho dele é ter um pai no MC Aí que se espelhar Você sabe que é o reflexo Olha só, mas você parece um cara moleque Aí ó Um pai no MC é sagaz O orgulho pra minha quebrada É se bater um pai Mas tudo bem É porque eu te dou demais Mas é porque os sonhos as vezes não são iguais Olha só, parceiro Mas isso é quadrilha Eu tive um pai Não preciso desmerecer Pra ganhar bagalha Falando do mal de família E aí cês sabem isso Por isso cai Hoje altos MC nunca teve pai Altos MC nunca teve pai Por isso que eu fico triste na minha quebrada Porque eu tive o meu pai presente E pro meu filho eu vou deixar Um exemplo na parada É isso Barulho pro terceiro round O que acha que deu JC Barulho e mão pra cima Free Free JC Jurados Free Free Próxima fase Barulho pro JC